Eu e você, você e eu, composição pra dela, me esplodir. Você é a estrela do céu, o ano que faltava em minha vida. Você é juliei, eu sou o meu, uma história sem despedida. Você é a minha luz da escuridão, desejo que faltava no meu coração. O começo da minha atuação, minha doce inspiração. Quantos segundos a te esperar? Sem você meu mundo entristece, no fim do dia sei que vai chegar. É na sua hora que tudo acontece. Meu amor, é só teu. Chega pra cá que hoje à noite é só você e eu. Meu amor, é só teu. Eu e você, você e eu. Meu amor, é só teu. Chega pra cá que hoje à noite é só você e eu. Meu amor, é só teu. Eu e você, você e eu. Você e eu. Meu amor, é só teu. 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 Obrigado.